E Judiciário realiza em Cáceres, município que fica a 225 quilômetros da capital, a sétima jornada de estudos. O evento reuniu magistrados para a troca de experiências. Durante dois dias, magistrados de nove municípios que fazem parte do Polo 2 se reuniram em busca de mais conhecimento. A taxa de congestionamento e o planejamento estratégico foram alguns dos assuntos discutidos. O evento possibilitou um debate amplo sobre o papel do juiz e a sociedade. O professor fez um levantamento histórico do que as pessoas pensam do Judiciário e até hoje. Então isso é importantíssimo que a gente trabalhe a imagem do Poder Judiciário para que a sociedade possa entender também que nós não estamos somente para condenar, mas nós estamos para viabilizar a garantia dos direitos fundamentais para a população. Não tem mais como o juiz moderno deixar de se engajar na sociedade, ter esse corpo a corpo, sentir o problema das pessoas e não só ficar trancado num gabinete decidindo atrás de papéis. Esse é o nosso papel. Além dos processos, claro, a gente é um instrumento de mudança social e uma importante ferramenta é a unidade judiciária na cidade. Uma vez que a gente consegue integrar o executivo, o legislativo local, às vezes em prol de um movimento, de uma atividade que vai reverter para a sociedade. Nós magistrados, nós somos únicos e sozinhos no momento de decidir, mas nós precisamos conhecer as pessoas, conhecer a sociedade, conhecer o cidadão, precisamos ter esse contato com as pessoas, todas as pessoas. Isso foi muito importante para nós, esse debate que tivemos hoje aqui. A jornada de estudos contribuiu ainda para o intercâmbio de novas ideias entre os magistrados. Em relação às boas práticas aqui em Cáceres, logo na entrada do fórum, a população se depara com esta exposição de quadros. E ao perguntar quem são os artistas, vem a descoberta. As telas foram pintadas por menores em conflito com a lei. Nós temos que tentar melhorá-lo. Melhorá-lo porque nós vamos devolvê-lo a essa sociedade. Ele veio daqui e ele vai voltar para cá. Então a gente tem que melhorar, melhorar para poder a gente não ter mais crimes, diminuir o número de crimes, é isso que eu acho importante. Para o presidente do TJ, Paulo da Cunha, cada edição da jornada tem superado a expectativa. A avaliação que eu faço é positiva. Bons resultados, alcançamos os objetivos que a reunião se propõe a alcançar. Há uma participação muito boa dos colegas. Então o que eu vejo é que estamos no caminho certo. Obrigado. Obrigado.